Agregados familiares afetados pelos desastres naturais registrados em abril estão preocupados com o acesso de água potável. Oito famílias afetadas pelos desastres naturais ainda se encontram no Centro de Acolhamento em Meteau. Estas compõem de 59 pessoas, desde as quais são crianças. Filismina da Costa disse que as vítimas enfrentam a falta de água. Antes, a equipa de bombeiros apoia-nos diariamente com água potável. Contudo, esta fornece atualmente água uma vez por semana. Contactamos com o secretário do Estado de Deputação Civil e orientou posteriormente a equipa de bombeiros para fornecer diariamente água a este centro. Porém, desde sexta-feira, temos dificuldade de acessar o serviço. As vítimas de desastres naturais também necessitam de colções e mosquiteiros para que se protejam as crianças. Os colções estão estragados. Precisamos de novos colções. Estamos perto do mar, portanto, tem muitos mosquitos. Por isso, precisamos de oito colções. As crianças usam todas as noites creme de anti-mosquito, mas têm medo de que estas sejam contraídas com dengue e malaria. Até a divulgação desta notícia, a RTTEL tentou confirmar, junto do secretário do Estado da Proteção Civil, mas sem sucesso. Verónica Barros e Bento Martins, na reportagem.